Música Aqui com a palavra a nossa presidente vereadora, professora Mara, cadê gente? Boa tarde, quero saudar a mesa, saudando o nosso prefeito Wilson Pedreira, quero saudar a Lorena, a melhor, né, nossa secretária de ação social, quero saudar os vereadores, o vice-prefeito, os secretários, nossa amiga Geise Mare da Humanas, Morgana do consórcio, né, que já faz um trabalho aqui até na educação, Naninha, os pastores, todo o pessoal Tom, e aí o pessoal, a equipe da ação social, a imprensa, né, aqui presente, sempre, os funcionários da prefeitura, né, muito boa tarde, as professoras, as diretoras, é a praia, a nossa praia. Eu acho, gente, que não sobrou nada pra eu pedir ao prefeito, né, porque os pidões aí já passaram na frente, mas eu hoje não vou pedir nada ao prefeito, eu vou só agradecer, né, porque pedir, a gente pede no gabinete também. Eu quero hoje, gente, agradecer ao prefeito Wilson, prefeito, assim, o orgulho nosso tê-lo como prefeito, e eu sei que nós salinenses não nos arrependemos de dar esse voto de confiança ao nosso prefeito Wilson, porque a resposta está aí, os despeitados é que gostam de falar, mas é fato, tá aí, é obra, é humano cuidado, é calçamento, é reforma, então isso tudo é cuidar da cidade como um todo. O prefeito cuida de nós com muito carinho, e obrigado por nós fazermos parte dessa sua família, que é Salinas da Margarida. E a você, Lorena, eu quero dizer que você, pelo seu trabalho, né, me lembro dessa casa da mariscadeira, na gestão, no início da gestão de 2002, do prefeito Wilson, né, que ele construiu com muito carinho e com preocupação, nossas mariscadeiras vão para a maré sem tomar um café, sem um alimento, e esse foi o primeiro objetivo da construção da casa, o bem-estar das mariscadeiras de Salinas. Então foi um trabalho que se realizou, um trabalho efetivo, e que ficou há quatro anos largado, como estava Salinas da Margarida largada no caos. E hoje o Wilson se resgatou, e você, com a sua fibra de mulher, que nós mulheres sabemos do nosso lugar, né, nonaninha, morgana, que quando a gente quer, quer, pode, faz, né, você está resgatando esse grande patrimônio, não só de construção, mas humano, cuidando bem, está a divinidade, resgatando a dignidade do nosso povo. E é hoje, é isso que nós vivemos em Salinas, hoje nós temos dignidade de andar nas ruas, nas ruas calçadas, o cemitério reformado, praças reformadas, e isso tudo e muito mais. E digo, desde o primeiro momento, hoje eu falei na Câmara de Vereadores, nunca duvidei da administração e os pedreiras. Sempre eu dizia, confio e nós seremos felizes, sim. E eu quero aqui passar um recado pro nosso prefeito. Eu coloquei na minha, na ocupada dos meus amigos do WhatsApp, a inauguração das ruas Nossa Senhora do Carmo, que está aqui, as moradoras, por aquela festa que nós fizemos, linda. E a reitora, a ex-reitora Ivete Sacramento, eu passei pra ela o WhatsApp, a mensagem, e ela me respondeu. Mara, diga ao prefeito Wilson, que saudade eu tenho de Salinas. Quando eu cheguei lá, fui recebida por banda de música. E que esse prefeito, sim, ele é que nós confiamos de tratar o povo como o povo merece. E eu trago esse elogio, essa mensagem da reitora, da ex-reitora Ivete Sacramento, que hoje é secretária das Desigualdades Sociais. E é esse o pagamento que nós damos ao senhor prefeito. Então, hoje nós estamos, mais uma vez, de parabéns. Estamos fazendo, hoje, mais uma inauguração. Vamos inaugurar tudo pra meter inveja à oposição do IDA. Vamos inaugurar, eles dizem que é quebra-mola, mas não é quebra-mola, não. É casa de mariscadeira, é calçamento, é horda, é horda, é o povo. E vamos inaugurar, sim, vai ter gente muito morta daqui até acabar essa exerção em febreira. Obrigado a todos vocês. Obrigado.